Manda um beijo pra mamãe, falo nessa embolada Quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada Uma mãe é uma rosa, quem quer se estragar se estrague Mas não tem ouro que pague, uma mamãe carinhosa Se o filho se acorda, ela dá água esquentada Com sua voz abençoada, cresce que eu te dou, te estudo Quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada Quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada Grande diferença tem, de uma mãe pra uma madrasta Uma beija a outra arrasta, só a mãe própria quer bem O perfume que ela tem, é que nem água perfumada A minha roupa lavada, aumenta meu conteúdo Quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada Quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada Às vezes o filho é ladrão, levam eles pra cadeia Não puxavam com dureia, na tapinha nos empurrão A mãe bota o joelho no chão, começa a se humilhar O delegado soltar, não vê o seu filho sofrer Faz pena uma mãe nascer e fica velho e se acabar E quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada Quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada Quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada Obrigado 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 Obrigado